Outing Double Digitals Alca, o anti-cáceo. Não é como o controle do ar. O controle do ar é o antigo que é o gen. O discurso é o narco. É isso. O controle do ar é a lata. O discurso é o ar. O discurso é o ar. O discurso é muito bom. É isso. Meu discurso. Gente, se inscreve no canal. Alcorona, porque ele não tem quase nenhum inscrito que confie em TV, tá? Oi, meu tio. O arco-cucurais com a sua cara. Eu gostei do seu discurso, eu amei. Eu estava no canal com a minha mãe, aí eu comentei a ir. Maneu, tio. Não é engraçado. O que é isso? Que bonita. Aí, o que é o discurso, oi ou o que é o que é o que é o que é? Aí, caixinha. O que é o loucaste, a gente, oi, oi, com a mesma caixinha, com o título do sabor. Aí, eu falei assim, é essa informação. Aí, dia máximo. Aí, nem que seja fixativo. Aqui, o meu e eu perco. Eu, você, você. Aí, ok. Achei eu, eu usava no vídeo. Eu não tenho link aí, tá? Tem link no vídeo. Aí, marca. Aí, olha cara, eu comecei. Aí, eu comecei aí. Vai já com o concurso, eu consegui a tanta, olha, acessar. Aí, oi pai. Muito bem. Aí, oi. Meu pai, eu comecei lá, o áudio, oi, seu próximo ciclo, porque eu não falei, tal. Aí, oi. Não, se trata mais legal que você que acha que está aqui, tanto tempo. Muito bem, eu sei. E foi, não. Eu exigei, não sei, não sei, não sei, não sei, a outra luta, até a forma de sua carreira que está difícil a luta. A luta, o Oneu, fala. A, 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 a. Aí, oi, Tati. Muito bom. Aí, quem quiser assistir o meu canal, oi, forte, nada, oi, Tati, é o forte, isso, tio, aí, oi, aê, e aí, Oneu, e aí, como é? Não sei, não. Aí, eu sei. Pra que nem coca, A louca luta da casera, é um fumo de chica, vou chacos. Aí, nem respondeu não. Com esse vídeo, esse foi o vídeo. Lente no comentário, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like no canal e comenta. E até o próximo vídeo. Fui!